Olha que questão interessante da ObMap! Meu nome é Tamiris, sou professora de matemática, pausa o vídeo, tente fazer e coloque nos comentários qual foi a resposta que você conseguiu chegar. Vamos lá, gente, com muita calma, muita tranquilidade. No planeta Pemob, as semanas tem 5 dias, aba, eba, iba, oba e uba, nesta ordem. Os anos são divididos em 6 meses, com 27 dias cada um. Se o primeiro dia de um certo ano foi eba, qual foi o último dia deste ano? Olha que legal, hein, gente? Eu adoro questões da ObMap! São questões diferentes que fazem a gente pensar um pouco mais. Vamos pensar, então. O ano tem 6 meses, com 27 dias cada mês. Então, primeiro, vamos descobrir quantos dias tem este ano, neste planeta. Vamos fazer 27 vezes 6. 6 vezes 7, 42, vão 4. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. Então, neste planeta, o ano tem 162 dias, certo? E aí, cada semana tem 5 dias. Vamos escrever os dias aqui? Aba, opa, aba, eba, iba, oba e uba. Ótimo! Então, tem 5 dias. Então, vamos agora dividir o total de dias do ano por 5. 162, vamos dividir por 5. 5 vezes 3, que vai dar 15. Sobra 1, abaixo 2. 2 vezes 5, que vai dar 10. E vão sobrar 2. O que significa isso, hein, gente? Vão ter 32 semanas completas e vão sobrar 2 dias. Agora, a gente tem que prestar atenção, mas tem que ir com muita calma e tranquilidade. Por quê? Falou assim que o ano começou no eba. Então, o primeiro dia do ano foi eba. O segundo dia, iba, o terceiro, oba, o quarto, uba, o quinto, aba, o sexto, eba, e assim por diante. Opa, 13, e assim por diante. Primeiro dia foi eba. Tiveram 32 semanas completas e sobraram 2 dias. A semana acabou no aba. Não é isso, gente? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. São 5 dias, tem a semana. Então, acabou aqui. Aqui teve 32 semanas completas. Depois foi de novo segunda semana, terceira semana, e assim por diante. Então, acabou a semana no aba. Só que sobraram 2 dias. Então, a partir do aba, nós contamos 2 dias pra frente. Eba, iba. Então, quer dizer que tiveram 32 semanas completas e mais 2 dias. E a pergunta é... Qual foi o último dia deste ano? Então, a resposta correta é a letra C, de compartilha este vídeo. Uma questão super interessante, hein, gente? Nós temos que tomar muito cuidado, porque a semana começou no EBA. Se tivesse começado no ABBA, como o exercício dá no enunciado, né? ABBA, EBA, IBA, OBA, UBA, aí seria totalmente diferente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com questões da UBMEP, porque elas são, tipo, pegadinha. E me conta, você acertou a questão, você errou, pensou de uma forma diferente? Me diz nos comentários. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Aprende, compartilha!